Começando mais um quadro Urge Responde, as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez do dia 3 de agosto, quinta-feira, então vamos logo a elas, porque tem várias, como sempre, meu muito obrigado, estou gravando hoje num sábado 5 de agosto, uma manhã cinzenta aqui em Porto Alegre, garganta está um pouquinho melhor, ainda não 100%, mas precisamos fazer a roda girar, então vamos embora. Primeiro aqui, e teve várias nesse tema, e que é o principal dessa semana, que tem a ver com a decisão de redução de taxa de juros pelo Banco Central, e aqui a primeira do Alessandro, Campos Neto desempatando para 0,5%, cedeu? RCN cedeu a pressão do governo indo pelos 0,5% ou foi razoável? Essa do Geo Coutinho e do Gustavo também, Campos Neto cedeu nessa? Era para ser 0,25% mas foi 0,5%? Jogou a toalha? Pois bem, vamos lá, porque é preciso primeiro contextualizar a decisão, e depois eu explico a minha avaliação do que pode ter acontecido, lembrando que a análise completa a gente fez no Follow the Money ao vivo para os nossos assinantes, se você não segue o dinheiro, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo, foi na quarta-feira, no dia que saiu a decisão. Mas a gente pode conversar sobre o seguinte, a taxa de juros já tinha chegado num patamar muito alto, eu várias vezes expressei o meu desacordo com esse nível de juros muito elevado, e já tinha algumas evidências que permitiam uma redução da Selic. A própria inflação em queda, as sinalizações do fiscal, nosso marco fiscal, que não é nenhuma maravilha, a reforma tributária que precisa ainda ser melhorada, o próprio marco fiscal não foi completamente aprovado, mas tivemos sinalizações positivas de que não haveria um desastre fiscal logo mais adiante. E do ponto de vista de estabilidade de preços, a gente viu sim uma tendência muito positiva de declínio do nível de preços. Então já tinha mais que chegado a hora de uma redução. Aí que entra a minha avaliação do que aconteceu nesses últimos meses. Por toda a postura do Roberto Campos Neto e da diretoria que vinha até então decidindo os juros no Comitê de Política Monetária, eu imaginava que Roberto Campos Neto manteria uma postura mais conservadora, que sim reduziria os juros agora, mas não imaginava que viria 0,50. Honestamente, achei que eles iam começar essa redução gradual de forma parcimoniosa, porque essa tem sido a postura dos últimos 18 meses, pelo menos, deste Banco Central e do Roberto Campos também. Então achei que ele não iria para 0,5%. Confesso que me surpreendi, e aí respondendo a pergunta principal, será que ele cedeu a pressão? Então, analisando a votação final, foi 5 a 4, o Copom tem 9 membros, e tivemos agora a primeira reunião com o Galípolo e com o Aquino, o outro diretor, os dois que assumiram, mas honestamente, quem eu queria realmente ver votando, o que importava mais, é o Galípolo, até porque é o diretor que tem chance de substituir o Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central, a partir de 1º de janeiro de 2025. Então é importante acompanhar a votação dele. E ele votou para reduzir em 0,5 pontos percentuais, como era de se imaginar. Então tivemos 4 a 4, e aí o voto de Minerva, quem decide, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e que decidiu também por 0,5%, e eu confesso que não esperava. Então tivemos uma decisão que há muito tempo não era tão dividida, há dissidência em decisões do Comitê de Política Monetária, mas nessa magnitude, foi praticamente metade e metade, e aí o voto decisivo do presidente não esperava. E aí a pergunta, será que ele cedeu a pressão? Eu já falei sobre isso várias vezes, e ele é um ser humano como qualquer outro. Eu digo que ele vem enfrentando uma pressão política enorme, pressão de todos os aliados do Lula. basta ver o tweet da Glaze Hoffman no dia seguinte à decisão, mais uma vez criticando o Roberto Campos Neto mesmo, tendo reduzido os juros. Enfim, eu não tenho dúvida que no seu fórum íntimo pessoal, isso exerce alguma influência. Imaginar que não tem nenhuma contribuição no seu poder decisório, todo esse ruído e pressão constante, as falas constantes de Lula e os mais radicais, será que isso em nada influenciou a decisão de Roberto Campos Neto? Eu acho difícil não ter influenciado nada. Então, se eu tivesse que adivinhar se cedeu a pressão, eu acho que parte, sim. E é um ser humano como qualquer outro. Então, pois bem, espero que eu tenha respondido a pergunta. Aqui é do Júnior. Próxima. Qual o limite mínimo que pode chegar a Selic até voltar a um ciclo de alta? Bom, essa agora é a próxima dúvida, mas dado o comunicado do Copom, a sinalização é de mais queda de 0,5% nas próximas 13 reuniões desse ano, então cai mais 1,5%. Chegaríamos com a Selic no fim do ano em 11,75%. Que ainda é uma Selic alta, então deve seguir caindo ao longo do próximo ano, mas o piso é algo entre 9, 9,5% abaixo de 9%. Acho difícil enquanto a taxa básica americana se mantiver em 5,5%. Então, hoje, depois que esse ciclo de redução iniciar, é preciso acompanhar o que o Fed vai fazer com a taxa básica do dólar, porque ela, que agora é uma grande restrição e uma condicionante para o nível de queda da Selic, que a gente pode ver no final do ano que vem, por exemplo. Aqui do Matheus Cossian. Investir no México, Turquia ou Brasil? Honestamente, assim, para um brasileiro, essa comparação, assim, México e Brasil são mais comparáveis, México tem a grande vantagem de estar próximo dos Estados Unidos e é uma economia que se beneficia muito do dinamismo da economia americana. Turquia tem enormes problemas e recentes, especialmente por conta do câmbio, intervenção do Banco Central, disparo câmbio, disparo inflação e com as suas particularidades. E são economias emergentes. Para um brasileiro decidir entre esses três, honestamente, fica com o Brasil que você já conhece os riscos, domina todas as fraquezas e forças da nossa economia, sabe dos nossos problemas políticos, consegue fazer uma avaliação crítica de oportunidades e de ameaças muito mais rigorosas do que você conseguiria fazer com o México ou com a Turquia. Então, é melhor não se aventurar no outro emergente parecido com o Brasil. Aqui do Matheus Bonilla. Tirar a cidadania, você vê como um investimento ou um custo que não traz muito sentido? Dependendo da cidadania, se é algum país que tem oportunidade, que é um bom local para se viver e se você tem essa possibilidade, eu acho que é um seguro, é uma pólice de seguro. Eu faria. Claro que aí depende do custo para cada um. Se for um custo exorbitante, você tem que ponderar. Mas, via de regra, para mim, é uma pólice de seguro. Não necessariamente o investimento é mais uma pólice de seguro. Aqui do Aventureiro Carlinhos. Questão de tempo para a Petrobras quebrar e ser resgatada para pagarmos a conta duas vezes depois? Pergunta provocativa e importante. Vamos lá. O que a gente está vendo nesse momento? A defasagem dos preços praticados pela Petrobras para a gasolina e óleo diesel no mercado doméstico está bem elevada. Eu até vou colocar aqui o gráfico na tela porque eu fiz um tweet sobre isso e é preciso que vocês vejam com os próprios olhos. Então, aqui temos o site da Abcon que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis que mensura essa defasagem. Então, aqui embaixo, defasagem nos principais polos, gasolina menos 17%, significa que o preço da Petrobras está 17% abaixo do preço internacional e o óleo diesel 24%. E nos polos Petrobras a defasagem é ainda maior. Se a gente colocar no relatório, a gente consegue ver agora aqui o gráfico, olha só. Primeiro, do óleo diesel que é o maior patamar vamos lá, aqui ó, é o maior patamar de defasagem desde aquela grande disparada que houve no ano passado em novembro de 22 e aqui havia ainda até mesmo Bolsonaro tentando segurar preço. Depois, seguindo o da gasolina também, está bem defasado e isso, claro que tem impactos não apenas no resultado da Petrobras porque ela acaba vendendo a um preço abaixo do que seria mas as consequências que eu já gravei em outros vídeos que ela reduzindo demais o preço e praticando um preço abaixo do mercado internacional ela vai desincentivar a importação por as importadoras por essa associação da Abicom e isso pode levar a um aumento até de prejuízos ou no limite uma quebra de importadores que pode reduzir a oferta dos combustíveis fósseis esses derivados importantes na nossa economia obrigando a Petrobras a colocar mais no mercado para compensar a queda de oferta que pode em algum momento até trazer escassez falta desses combustíveis fundamentais para a nossa economia então no primeiro momento que ela segura o preço artificialmente todo mundo acha que é uma ótima política depois vai se traduzir em possível quebra de importadores falta escassez do produto e por fim a alta novamente dos preços desses derivados fundamentais para qualquer economia e os possíveis prejuízos a Petrobras que é o teor da pergunta que se essa política for mantida por muito tempo pode começar a causar prejuízos o resultado do segundo trimestre da Petrobras já foi menor e foi o pior segundo trimestre em alguns anos claro que teve ainda toda a pandemia que foi um evento adverso e bagunçou completamente a economia mundial mas ainda assim não dá para a gente brincar com fogo então eu espero que eles não abusem porque as consequências de segurar o preço artificialmente são muito piores do que deixar o preço refletir oferta e demanda mundial aqui do mais um do aventureiro aqui ó a forma que vão baixar a taxa de juros no Brasil não vai gerar inflação não necessariamente primeiro essa queda de juros não vai ser algo brusco que levaria a Selic para patamares artificiais rapidamente que poderia refletir numa desvalorização da nossa moeda câmbio disparando que aí sim traria inflação então nesse sentido eu não acredito que possa gerar inflação é preciso parcimônia e essa foi a indicação no Copom um gradualismo na redução da Selic eu não espero uma grande depreciação do câmbio a gente teve ali no segundo dia a decisão foi na quarta na quinta-feira o câmbio até deu um salto grande chegou a 4.90 depois voltou a cair eu não acho que vai ter um reflexo muito grande no câmbio não nesse primeiro momento mas se exagerarmos na dose e comprimirmos demais o diferencial entre a nossa taxa básica e a taxa básica americana aí isso pode resultar em câmbio desvalorizado o que se traduz em inflação mas não imediato aqui do Will DSGCW quais os setores mais resilientes da economia americana pois essa é uma pergunta interessante pelo seguinte eu não saberia dizer qual é o setor mais resiliente mas para mim o mais bacana da economia americana é que ela como um todo é resiliente é o dinamismo a inovação a adaptabilidade a flexibilidade da economia como um todo que torna ela muito resiliente e aí vários setores eu não sabia identificar qual é o principal setor e a gente viu isso na pandemia impressionante quando estourou a pandemia ali março abril maio junho de 2020 vocês lembram dos gráficos de desempregados foram milhões de pessoas da noite para o dia perdendo seus empregos foi muito rápido mas o que aconteceu logo depois quando a economia voltou a retomar houve alguma reabertura aí os estímulos monetários do FED e fiscais cheques pelo correio do governo americano a economia começou a voltar e houve uma forte recontratação de funcionários então da mesma forma que é muito fácil demitir para se readequar a situação econômica do momento é muito fácil recontratar e é isso que uma economia deveria buscar por isso que liberais costumam ser tão críticos das nossas leis laborais da CLT porque ela engessa o mercado laboral ela concede uma série de direitos benefícios que na verdade se traduzem em restrições para contratar porque é um ônus enorme contratar funcionários no Brasil é contratar um grande passivo então uma empresa no país um empreendedor ele pensa duas, três, quatro, cinco dez vezes antes de contratar porque se a economia muda se o mercado piora e ele precisa readequar a sua capacidade produtiva demitindo funcionários isso é um ônus enorme então ele acaba tendo mais receio de contratar e aumentar o seu quadro o que não acontece na economia americana é fácil contratar é fácil demitir é fácil recontratar e foi exatamente o que a gente viu e hoje está aí Estados Unidos ainda com taxa de desemprego nas mínimas históricas então pra mim esse é o grande exemplo e aí está uma das forças da economia americana não é a única mas é uma a grande flexibilidade inclusive no mercado laboral aqui seguindo quando o Léo Santana corte de juros veio e agora Brasil decola qual sua previsão de curto e médio prazo? a taxa de juros em si não faz um país nem o Brasil decolar é um ciclo que se inicia mas não é apenas isso que pode fazer a nossa economia decolar corte de juros acaba refletindo no custo do crédito então fica mais barato financiar investimentos tomar crédito pra aquisição de automóveis bens duráveis imóveis tudo isso é bom pra economia mas não é isso que vai fazer o Brasil decolar da noite para o dia então pra economia decolar a gente tem que atacar as raízes da nossa falta de produtividade ou da produtividade estagnada e isso não está sendo atacado aqui do Edson Cruz Bitcoin está mostrando pra que serve no caso do Monark uma ferramenta contra a censura pois então só pra clarecer o Monark ele foi multado pelo Alexandre de Moraes em 300 mil reais e aí obrigaram por ordem judicial o Bradesco a bloquear esse montante não tinha nada na conta o pessoal começou a especular se ele não teria então colocado tudo em Bitcoin mas não foi isso que ele fez ele tinha a conta no Nubank que ele falou depois e aí no Nubank foi bloqueado o valor mas não falando do Monark em específico pra mim quando a gente entende armas de defesa do cidadão da sociedade contra abusos do Estado e de governos isso varia de lugar de circunstância até que eu estou falando de forma conceitual e que vale pra qualquer país assim como armas de fogo são armas de defesa é importante que o cidadão tenha o seu direito a defesa o direito a portar armas como é muito bem defendido nos Estados Unidos e eu concordo com esse direito é importante o cidadão também ter direito a criptografia que é uma arma de defesa e que por algum tempo houve um debate intenso no congresso americano isso foi meados final da década de 90 em que buscava impedir que cidadãos comuns pudessem ter acesso a criptografia porque é uma arma de defesa do cidadão contra qualquer contraventor contra um criminoso inclusive contra a opressão e abusos do próprio Estado contra a coerção estatal e da mesma forma eu enxergo que o Bitcoin é uma arma de defesa também e é claro que eu defendo porque eu defendo a liberdade individual e defendo o poder de limitar a coerção estatal limitar o poder do Estado sobre o indivíduo essas são armas de defesa que são fundamentais e deveriam ser defendidas por qualquer cidadão por qualquer sociedade que busca a liberdade e a prosperidade senão não há como pois bem seguindo aqui do Shea Bogomoltz um dia planejo visitar a Nova Zelândia? sim planejo não sei quando mas sim tenho vontade bastante aqui do Mário Alves por que o dólar desce de escada e sobe de elevador? e quantos andares tem esse prédio? pois é o problema que o dólar ele sobe de elevador é que pra imagina a economia brasileira pra gerar desconfiança na nossa economia e portanto a desvalorização do câmbio repentina subindo de elevador na maior parte das vezes é a precificação da desconfiança do mercado na nossa economia nas nossas instituições na capacidade de manter uma estabilidade macroeconômica e aí o câmbio dispara a gente viu isso na pandemia isso vale pra emergentes em geral também e a gente abusou dessa desconfiança ao praticarmos uma taxa de juros de 2% que eu cansei de criticar em todas as minhas redes sociais inclusive e sobretudo aqui no canal então esse é o motivo que a taxa de câmbio o dólar acaba subindo de elevador porque quando há uma desconfiança ela dispara e o mercado costuma praticar o overshooting que é talvez precificar um pessimismo demasiado exagerado mas naquele momento na dúvida fujo do Brasil não quero mais ficar aqui então e o câmbio dispara e ele desce de escada que significa descer mais lentamente a moeda a se valorizar mais lentamente porque a confiança demora para ser reconquistada ela precisa vir aos poucos é muito fácil perder confiança perder sua credibilidade e é difícil demais conquistá-la demorar tempo para construir isso é todo dia esse é o problema de emergentes como o Brasil e aí quantos andares tem esse prédio do câmbio depende do tamanho do problema se nós fizermos se nós retrocedermos revertermos reformas importantes minaram a autonomia do banco central não passa marco fiscal vai gastar sem restrição alguma déficit eleva endividamento eleva esse prédio vai seguir aumentando em andares porque o câmbio não vai ter limite é como a gente viu na Argentina vejam olha a loucura da Argentina quando a gente volta lá para trás plano real dólar e real um para um dólar peso argentino um para um para simplificar hoje a nossa taxa de câmbio está a 4 0.90 a do peso está 560 de 1 para 560 isso destrói um país e aí qual era o limite bom lá atrás certamente não achavam que na Argentina ia chegar nesse nível de câmbio mas chegou então a gente precisa fazer a coisa certa para não gerar desconfiança e depreciar o câmbio aqui do Alex Silva o que precisa saber ter para trabalhar com você boa pergunta eu vou dizer qualidades que eu valorizo num profissional capricho perfeccionismo dedicação entregar o seu melhor proatividade capacidade de aprender para mim isso é uma das mais importantes porque você não vai parar de aprender nenhum segundo no seu trabalho na sua vida profissional então a capacidade de seguir aprendendo coisas novas e aprender rápido para mim é uma das mais importantes eu sou um cara autodidata então eu valorizo alguém que vai atrás por conta própria e busca se aperfeiçoar e aprender sem precisar de alguém estar lá guiando orientando o tempo inteiro então a iniciativa própria ir atrás do conhecimento aprender rápido dedicação capricho perfeccionismo e honestidade acho que é óbvio mas é fundamental então acho que essas são qualidades que eu valorizo para trabalhar com alguém aqui do se iniciou em 40 dias 0,5% Banco Central menos e mais 0,25% no FED isso não pode provocar a fuga de capital e queda do real não acredito acho que é um medo exagerado não nesse nível de juros que nós estamos ainda é uma um diferencial um carrego ainda enorme e a redução vai ser gradual então eu não acredito que esse ciclo de corte de juros pode provocar uma fuga de capital e uma queda brusca da nossa moeda não acredito vamos conversar mais em meados do ano que vem quando tivermos uma foto mais clara de qual vai ser o fim do ciclo de corte de juros e como vai ser a nova diretoria e o futuro presidente do Banco Central esse é um ponto que eu sempre trago porque ele pode trazer ruído se nós chegarmos lá em agosto setembro do ano que vem e aí começam as conversas bom e agora Roberto Campos Neto você se aposenta agora sai do Banco Central quem é que vai substituir ele e aí vamos ver as especulações o que o pessoal vai dizer ah não o Galípolo já está sendo formado e é um substituto o quanto o quanto de ruído que isso pode trazer e repercutir negativamente no câmbio eu não sei mas eu não subestimaria este potencial de depreciação do nosso câmbio aqui do até sobre isso mesmo aqui do Enzo a próxima pergunta qual acha que vai ser a nova direção do BC com Galípolo e Aquino para mim é o Galípolo que é o mais importante nessa equação e como eu falei pelas suas visões econômicas por falas declarações passadas eu fiz um vídeo sobre ele quem não assistiu eu vou colocar o link aqui em cima e comentem também coloque aqui nos comentários mas eu tenho receio sim de alguém mais tipo o Tombini mais aberto a aventuras e heterodoxas e estímulos monetários incompatíveis com a nossa realidade econômica infelizmente tenho esse receio aqui do Flávio França quais os melhores argumentos para discutir com um socialista keynesiano bom um keynesiano não necessariamente é um socialista então não dá para equiparar a socialista keynesiano mas já que a pergunta é sobre os dois o que ambos muitas vezes defendem keynesiano nem sempre socialista quase sempre é a intervenção do Estado é o Estado resolvendo os problemas o Estado investindo o Estado gastando o Estado decidindo em nome das pessoas então eu diria para fazer a seguinte pergunta primeiro de onde vem o dinheiro de onde saem os recursos para o Estado gastar um real ele precisa antes tirar um real da população ele precisa tributar para poder gastar então nessa equação isso gera atividade econômica isso gera criação de riqueza isso gera produtividade tirar de João para dar para José ou para investir esse dinheiro gastar de outra forma então de onde é que sai dinheiro do Estado as pessoas têm uma concepção equivocada e às vezes isso a gente vê nos socialistas que o Estado não tem limite orçamentário não tem restrição econômica não está sujeito às leis de escassez e que ele pode gastar sem fim e que o que o Estado provê é gratuito não existe nada mais caro do que um serviço gratuito provido pelo Estado guardem isso não existe nada mais caro do que um serviço gratuito provido pelo Estado então essa é uma pergunta de onde é que vem o dinheiro do Estado se vocês traçarem toda a relação causal e a origem dos recursos vocês verão que não é tão simples assim e não funciona o multiplicador keynesiano outra pergunta importante para fazer é os socialistas se arrogam o direito e o poder de decidir em nome dos cidadãos porque os cidadãos não tem capacidade de decidir o que é menor para suas vidas não precisa de um terceiro para decidir o que é menor para suas vidas será que realmente é um grupo de pessoas oniscientes clarividentes que consegue decidir melhor o que deve ser feito na vida de cada cidadão de cada família em cada barra em cada cidade em cada estado perguntas façam perguntas porque se fizer que nem criança faça porque 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 em algum momento da sua explicação lógica não vão conseguir mais dar respostas conclusivas aqui do Julinho Matos porque algumas empresas que privatizaram pioraram os salários e benefícios para os empregados boa pergunta e provocativa primeiro normalmente empresas estatais que estão num setor monopolizado que tem um privilégio legal que só pode ser explorado economicamente por essa empresa é um privilégio concedido pelo estado normalmente empresas estatais por conta dessa circunstância não tem nenhuma preocupação orçamentária não tem preocupação ou risco de quebra porque o estado pode tributar o cidadão e colocar mais dinheiro a fundo perdido para evitar que a empresa quebre então nessa circunstância a empresa estatal costuma ter muito mais benefícios e remuneração irreal ou num patamar muito superior do que seria no mercado com uma concorrência de verdade no mercado livre e desimpedido esse pode ser um primeiro motivo então os salários e benefícios na empresa estatal antes de ser privatizado não está compatível com a realidade de mercado então é natural esperar que depois que a empresa é privatizada que ela que os novos gestores e donos e sócios tomem as decisões corretas para adequar o tamanho do negócio adequar a realidade salarial ao nível de produção de cada funcionário e não simplesmente pagar benefícios que não se traduzem em maior produtividade para a empresa que é o que acontece em empresas estatais e se vocês forem a fundo e verificarem investiguem o quanto de benefícios que há em empresas estatais vocês ficarão estarrecidos especialmente no Brasil então é natural esperar que isso aconteça esse é o primeiro motivo o segundo que isso pode acontecer especialmente num primeiro momento é que a empresa estava subdimensionada ou estava sobredimensionada justamente por essa pouca consciência com custo com eficiência acaba dando benefícios maiores contratando mais funcionários que realmente precisa e quando ela é inserida numa lógica de mercado de concorrência e que ela precisa sobreviver com as próprias pernas com a qualidade dos seus bens e serviços ela precisa adequar toda a sua estrutura de custos precisa adequar salários quantidade de funcionários para refletir a demanda real pelos seus bens e serviços essa é a realidade então é natural esperar que isso aconteça mas depois que a empresa passa de um processo inicial de privatização se o setor é próspero se tem oportunidade se a gestão é boa a empresa pode até aumentar ainda mais em tamanho contratar mais funcionários remunerar melhor seus funcionários o que acontece em vários casos a Vale foi um desses olha o que foi o caso da Vale do Rio Doce depois de ser privatizada e o que ela alcançou depois e como vários outros no setor de telefonia então no primeiro momento quando a empresa é privatizada é hora de fazer a limpeza fazer o defeito de casa fazer uma reestruturação repensar todo o quadro de funcionários de estrutura de custos não é apenas funcionários é custos também é escritório é investimento e fazer o que é necessário para atender a demanda dos consumidores e depois que a empresa foi reestruturada e os excessos foram eliminados a empresa pode começar a prosperar crescer e recontratar e remunerar ainda melhor seus funcionários muito bem seguindo aqui do M Malafaia qual o caminho para começar a investir nos Estados Unidos preciso de ajuda bom o caminho está aqui embaixo tem link na descrição do vídeo conversado com os assessores da Liberta Investimentos que podem assessorá-los nessa empreitada que é fundamental aqui do Ricardo Godoy Selic ainda caindo 0,25 toda reunião até julho de 24 haverá bons ganhos na marcação a mercado de LTN, LFT, NTN? boa pergunta na LFT não porque é juros pós-fixados na LTN que seria o tesouro pré e a NTNB que é o tesouro IPCA é possível mas um dado que essa queda vai ocorrer gradualmente e dado que alguma parte dessa queda já ocorreu nas últimas semanas para mim não é o tipo de queda que pode dar grandes ganhos acho que vai dar um ganho de marcação ao mercado mas não acho que vai ser aquela pancada de ganho quando estava mais estressado talvez ou quando os juros estavam em um patamar mais elevado agora já tinha já vimos verificando uma queda nas taxas mais longas então daqui pra frente acho que vai ter um fator uma realização positiva na variação na marcação ao mercado mas não acho que vai ser algo tão relevante assim aqui do Thiago Cremonesi onde moraria hoje se não fosse no Brasil? bom, em vários lugares mas pra citar o primeiro que pra mim é o meu favorito Londres capital da Inglaterra pra mim não tem cidade igual no mundo iria pra lá amanhã aqui do Bruce Schmidt quantas perguntas recebe quando abre essa caixa de perguntas? boa pergunta olha aqui são cada uma aqui são oito quando eu vejo aqui tem oito perguntas honestamente cada vez que eu abro no mínimo cem perguntas é difícil escolher eu diria que entre cento e cinquenta e duzentas perguntas muito obrigado a todos que mandam perguntas e perdão se eu nunca respondi uma pergunta e você manda constantemente aqui do PH Rezende quem é o economista que mais te inspirou? tem vários mas quando eu li a pergunta até pensei quem mais me inspirou e talvez siga me inspirando é o Jesus Huerta de Soto que é um espanhol que foi meu professor de mestrado em Madrid de 2009 a 2010 e é um cara sensacional e que deu várias lições não apenas de economia mas também de vida e que são inspiradoras eu diria que até hoje ele me inspira e ajuda a ser um profissional e economista melhor e muitas vezes até uma pessoa melhor então Jesus Huerta de Soto tenho muito carinho por ele quem nunca viu uma aula dele eu vou tentar lembrar de colocar aqui um vídeo que é uma aula que ele gravou foi bacana porque no meu ano eles gravaram todas as aulas do mestrado e está na internet e tem uma aula que se chama os 10 conselhos para ter sucesso na vida acho que em espanhol é 10 conselhos para tener éxito em la vida sensacional recomendo que assistam então Jesus Huerta de Soto grande abraço aqui do Fontes Carol seguir com uma paixão com salário modesto ou ocupação menos satisfatória com um bom salário eu acho que essa é uma inquietação da maior parte das pessoas não é fácil conciliar sua paixão e isso se tornar uma profissão e remunerar você adequadamente eu acho que tem que ir pelo primeiro pelo pragmatismo depende da sua situação familiar de quem depende de você se você sustenta filhos esposa pais irmãos enfim você talvez tenha mais dificuldade de ir atrás de uma paixão com salário menor mas você pode conciliar da seguinte forma enquanto você está numa ocupação satisfatória mas que não lhe encanta não traz toda a realização profissional que você gastaria mas que tem um salário bom vá acumulando um patrimônio vá alcançando uma tranquilidade financeira e cultive a sua paixão em paralelo até o momento em que você puder mudar a chave ou deixar por completo a sua ocupação atual e tentar a sorte e empreender no que é a sua paixão e de repente dar certo e conseguir se remunerar dessa maneira ou pelo menos ter a tranquilidade que se você for tentar dar esse salto e perseguir a sua paixão você tem investimento tem uma segurança financeira que você construiu e que permite você arriscar mas eu jamais diria para esquecer a paixão tente cultivá-la em paralelo foi que eu fiz deu certo quando eu me formei em economia eu tinha certeza que eu queria trabalhar com isso em algum momento não sabia se seria possível hoje cá estou mas eu diria que demorou 12 anos talvez 10 anos aliás 12 anos não sim 12 foi 2010 que eu me formei talvez isso talvez 11 12 anos até eu chegar nesse nível de realização profissional de trabalhar com o que eu sou apaixonado aqui do low mtr0 com o rebaixamento da nota dos Estados Unidos qual a sua visão de longo prazo para o país a visão para o país é positiva para a economia americana mas a visão para a situação fiscal do governo americano aí é uma visão negativa porque até o momento com esse nível de déficit com esse nível de endividamento não há nenhuma perspectiva nem um trabalho sério de contenção fiscal eles seguem abusando do privilégio de emitir a moeda de reserva do planeta isso não vai durar pra sempre então o rebaixamento da nota de crédito foi do governo americano não da economia americana a economia segue muito bem ou as empresas seguem com força com a sua capacidade de inovação de empreender de gerar oportunidades de explorar mercados e isso permanece apesar do governo americano então acho que tem uma pergunta similar aqui acho que é qual é o risco de se investir nos Estados Unidos agora com esse rebaixamento não confundir o tesouro americano o governo com o restante da economia empresas privadas porque ainda assim há excelentes empresas bons investimentos renda fixa mercado de crédito não apenas tesouro soberano mas também empresas então é ruim a visão de longo prazo para o governo o que não necessariamente vai ser ruim para a economia para o mercado privado aqui da Ana Patrícia teve alguma ação do novo governo que justifique essa diminuição da taxa selic teve por isso que eu digo entre ruído discurso radicalismos heterodoxias e o que foi a prática há uma distância grande o que Lula gostaria de ter feito e quer fazer e o que Haddad acha que dá para brigar e que o Congresso está disposto a aceitar há uma distância enorme então na prática falando de governo em geral o que está sendo realizado o marco fiscal trouxe novas regras são piores do que as anteriores na minha avaliação são mas são regras impede um desastre completo reforma tributária importante um passo na direção certa tímida no que poderia ter atingido de simplificação também na minha avaliação mas é um passo na direção certa autonomia do Banco Central nem é discutida sequer é levada para algum debate não tem nenhuma receptividade no Congresso na opinião pública por mais que o Lula esteja criticando sem parar o Banco Central então essas ações ou os impeditivos do Congresso contra radicalismos sim justifica também do ponto de vista fiscal de política macroeconômica uma queda da Selic até porque a Selic estava demasiadamente alta aqui do Eller Emerson seremos para sempre commodities e renda fixa para o mundo eu não tenho ideia mas hoje é a nossa grande força é o agro então é a nossa grande vantagem comparativa porque desperdiçarmos isso vamos aproveitar o que nós temos de melhor e renda fixa para o mundo eu gostaria que nós conseguíssemos adotar as políticas estruturantes reformas estruturantes para que nós não tivéssemos que sempre usar a ferramenta juros para controlar a nossa economia ou para mantermos a estabilidade macroeconômica mas enquanto não tivermos uma sustentabilidade melhor de déficit de dívida o juro é o remédio infelizmente é o menos pior aqui do caminhão velho acha que existe alguma chance do governo federal alcançar o zero no déficit em 2024 conforme dizem eu acho que é difícil resultado primário já está tendo um soluço grande agora nesse último mês foi um déficit primário antes das despesas com juros e com a queda de arrecadação que teve com a perspectiva de arrecadação extraordinária para fechar a conta e chegar a um déficit zero um resultado primário zero eu acho que tem muito otimismo nessa conta eu confesso que não é o meu cenário base zerarmos o resultado primário aqui do gui duarte viu o pmi de manufatura da alemanha fmi projeta leve queda no pivo do principal pilar da zona do euro quais consequências tanto de curto prazo como de médio prazo para a união europeia pois bem sim se os Estados Unidos ainda não estão necessariamente em recessão a Alemanha está a indústria lá passa por um péssimo momento o pmi de manufatura foi terrível essa foi a manchete aqui do Reuters ugly figures as german manufacturing slumps in july então estatísticas feias assim que a manufatura alemã tem queda em julho e de fato foi mais uma contração abaixo de 40 sendo que abaixo de 50 já é uma zona de contração por esse indicador do pmi que é um indicador de confiança dos gerentes de compra e é a grande potência da europa e ela vem cambaleando e tem a ver com os problemas também de transição energética esse vale um vídeo possivelmente vai ser um episódio futuro do follow the money a economia da Alemanha porque realmente o que está acontecendo lá tem ramificações para a europa e para o restante do mundo aqui do Silas te surpreendeu vendo o Campos Neto votando junto com o Galípolo sim me surpreendeu achei que ele fosse a reduzir mas não logo 50 pontos base aqui do Alexandre para transferir patrimônio para os Estados Unidos até que taxa de dólar acha viável mandar pois então essa pergunta aqui denota uma preocupação grande com a taxa de câmbio qual a taxa de câmbio que eu vou usar para mandar para o exterior o que eu defendo é esqueça a taxa de câmbio dolarize ao longo do tempo eu falei para dolarizar quando estava 5,30 5,50 talvez até mais mas lá atrás quando estava esticado demais o câmbio diria olha faça gradualmente para mim o câmbio lá atrás quando estava quase 6 está esticado tem espaço para cair o mercado estava estressado muita instabilidade incerteza mas não espere para sempre fazer dolarização então faça ao longo do tempo decida o seu capital ou quanto você quer dolarizar e faça a alocação e depois de fazer as remessas esqueça a taxa de câmbio o importante é você acumular dólares e não garantir a menor taxa de câmbio média para fazer a remessa porque você tem que mudar o chip precifique seu patrimônio em dólares pense sempre quantos dólares você tem porque essa é a moeda mundial você é rico em dólares não em real e é isso que você tem que acumular e aí quando você muda essa mentalidade a preocupação da taxa de câmbio incida a remessa ela fica para trás ela fica em segundo plano não quer dizer que não importa mas você precisa pensar em acumulação de dólares e não de cravar a menor taxa de câmbio possível porque isso ninguém vai conseguir fazer mais algumas perguntas aqui eu vou tentar responder bem rápido para a gente não ultrapassar uma hora de vídeo estou aqui da Maite dica para quem vai fazer MBA na Espanha bom primeiro parabéns espetacular eu diria para aproveitar ao máximo que você vai ficar possivelmente um ou dois anos no país e viajar o quanto você puder para conhecer o país que você está morando então aproveite sei que tem que estudar muito no MBA mas conheça vários lugares se for Madrid conheça a cidade de Madrid conheça os arredores Toledo Segovia é muito bacana lembro que o meu professor Jesus Huerta de Soto sempre dizia para comer o cutinio que é o leitão e diz que tem um maravilhoso em Segovia você desce em Segovia logo perto da estação de trem já tem um cutinio para comer se for em Barcelona conheça a Cataluña Barcelona e vá a Montserrat que é um local maravilhoso nas montanhas uma hora de Barcelona e tem um monastério lá em cima que é fantástico então Montserrat aqui do Jean Carlos Haddad está te surpreendendo? eu não diria que está me surpreendendo eu diria que em termos de visão econômica ele não está praticando nada diferente do que eu esperava mas acho que ele está tendo um bom desempenho na articulação política sim está sendo habilidoso nesse sentido acho que sim está me surpreendendo aqui do Roger juros subindo nos Estados Unidos após o rebaixamento isso é sustentável? os bancos irão suportar isso? pois houve uma essa alta de juros eu fiz um vídeo sobre isso não apenas pelo rebaixamento mas porque há uma necessidade grande de financiamento do déficit do tesouro americano então ele está emitindo e vai ofertar muitos títulos para o mercado nos próximos meses porque ele precisa emitir títulos arrecadar recursos captar dólares para pagar as contas e isso exerce uma pressão vendedora nos títulos portanto rendimento para cima juros para cima com relação aos bancos bom eles estão na mesma posição desconfortável que estavam meses atrás os bancos menores seguem sofrendo seguem com prejuízos contábeis não realizados e se algum porventura entrar em apuros vai acontecer a mesma coisa que a gente já viu acontecer um banco maior vai absorver o banco menor é um pouco paradoxal dizer isso mas a minha expectativa é que qualquer crise bancária crise de liquidez no banco alguma quebradeira logo vai ser contida ou via liquidez empréstimo emergencial do FED ou então porque o FED vai obrigar ou sugerir que um banco maior absorva o banco com problemas é o que vai acabar acontecendo então é diferente de 2008 hoje o FED está muito mais próximo e atento para qualquer soluço em jato liquidez e aí impede uma quebradeira ou um risco sistêmico maior só que claro a consequência é concentração bancária crescente é o que a gente está vendo que já viu no Brasil que estamos vendo lá fora também essa é a realidade do sistema financeiro mundial aqui do Space Project boa pergunta o que acha da Uber com a virada de chave pois então a Uber acabou de reportar o primeiro trimestre com o lucro da sua história e é fantástico porque isso reflete a realidade da economia de mercado do capitalismo em que as empresas precisam se readequar e quando vivíamos ainda na era de dinheiro barato juros em zero capital abundante e elas conseguiam captar dívida barata e dinheiro do acionista também não faltava nada de dinheiro eles torravam grana só que em algum momento eles precisam decidir bom, acabou o dinheiro a gente tem que se readequar vamos cortar custos vamos ser muito muito mais eficientes vamos talvez readequar as nossas receitas talvez reajustar preço enfim agora a Uber está realmente se comportando como uma empresa do mundo real que está sujeita às restrições à lei de escassez e que precisa alcançar a lucratividade e gerar caixa e para mim esse trimestre é um avanço será que é sustentável não sei mas só o tempo vai dizer e a empresa precisa tomar as medidas necessárias para se readequar à realidade econômica e talvez tenha sucesso nessa empreitada se vai ser um bom investimento para o acionista são outros 500 mas achei bem interessante e agora a gente vai ver realmente se o modelo agora que a gente vai ver de fato se o modelo da Uber de carona de compartilhamento de viagens se esse modelo de negócio realmente é viável agora que vai chegar a hora da verdade aqui do e do Mini qual conselho você daria para uma plateia de 10 mil funcionários públicos caramba isso aqui é provocativo eu pensei sobre ela deixa eu ver quanto tempo temos 50 minutos eu já falei muito sobre isso e não me entendam mal mas já que essa é a pergunta eu vou responder e eu diria o seguinte você é funcionário público na minha humilha de avaliação isso eu falaria para um familiar para um amigo se olha no espelho e reflita e faça a seguinte pergunta você está nessa posição porque realmente é a sua vocação é a sua paixão é o trabalho que realiza você como profissional ou é apenas uma busca por mera estabilidade e segurança financeira não que estabilidade e segurança financeira não sejam importantes mas se isso for o único objetivo essa situação ao longo da sua vida pode ser extremamente frustrante e trazer nenhuma realização profissional e até mesmo tristeza é o problema do da segurança e da estabilidade do funcionalismo de emprego público é que você acaba não sendo desafiado você acaba não buscando aperfeiçoamento melhorar como profissional alcançar alçar voos maiores e realmente ter a pressão de buscar algo maior de buscar melhorar de buscar realmente se realizar claro que a pressão depende de como for no mercado é ruim mas é como o mundo funciona e no final das contas é melhor você ter pra mim na minha avaliação é melhor você ter essa pressão conseguir trabalhar aperfeiçoar buscar metas objetivos alcançá-los superá-los e assim se realizar profissionalmente do que simplesmente viver a vida inteira com uma estabilidade de emprego uma segurança financeira mas que profissionalmente foi zero de realização e de gratificação então eu buscaria fazer esse questionamento refletiria pra ver se não vale a pena pensar numa mudança é esse que eu falaria muito bem aqui do Pedro voltei de Nova York vi seu vídeo de 4 de julho e deu vontade de ir morar e trabalhar lá você mudaria pra lá? Estados Unidos sim Nova York não imposto de renda é altíssimo e é muita influência democrata muito progressista pro meu gosto e Nova York em cima é uma cidade pra morar não sei se eu moraria não gosto tanto pra visitar acho fantástico mas Estados Unidos aí tem vários destinos possíveis aqui mais uma do boa do Pinheiro aqui Peter Schiff não acredita que o Fed vai deixar o tesouro em apuros vai cortar juros e a inflação vai voltar discordo essa visão discordo redondamente o Peter Schiff é um economista investidor americano que eu aprendi muitíssimo sou muito grato a ele pra mim ele foi assim uma das minhas principais fontes de estudo e de aprendizado no início da minha jornada econômica isso eu falo de 2007 2008 2009 escutava ele bastante ele acertou demais na grande crise financeira de 2008 na bolha imobiliária com uma precisão e uma e um rigor assim de análise impressionantes poucos acertaram tanto quanto eles mas desde então ele vem errando consistentemente e preso aos seus erros como por exemplo que o quantitative easing poderia gerar hiperinflação nos Estados Unidos não poderia jamais agora de novo bom ele é tá preso com a tese do ouro é só o ouro que presta a ação americana sempre foi uma porcaria ou desde a crise financeira e olha o mercado que aconteceu o bitcoin também segue dizendo que é uma porcaria e nessa avaliação dele eu discordo no vídeo eu falei sobre isso no meu vídeo recente eu acredito que o fed vá defender o dólar e não se importaria a primeira preocupação é defender o dólar a segunda preocupação é o tesouro primeiro defender a moeda americana segundo o tesouro e se ele tivesse que escolher ele vai defender o dólar e o tesouro que se vire pra cortar gasto diminuir o déficit e reduzir o endividamento então nesse sentido eu discordo do Peter Schiff veremos quem estará certo e portanto não é isso que vai fazer a inflação voltar aqui do Mauro Cesar nova política de preços Petrobras vai arruinar a empresa troquei por Prio em 2020 só alegria pois é esse é o risco da Petrobras agora nessa nova administração com as mudanças que fizeram mas dependendo do que aconteça se o preço da ação cair mais ainda em algum momento talvez vale a pena entrar porque vai ser comprar uma ótima empresa com ótimos ativos a um preço muito barato preço importa aqui duas últimas quais os riscos de investir nos Estados Unidos com o rebaixamento da nota de crédito bom já falei sobre isso e Paula aqui final o atual governo te preocupa? gostaria de saber sua opinião claro que me preocupa especialmente nas pautas relacionadas a política a liberdade de expressão a educação ao direito de defesa do cidadão a gente vê eles querendo restringir cada vez mais o acesso a armas por cidadãos de bem então claro que me preocupa demais o alinhamento ideológico tudo isso é uma preocupação constante e eu nunca tive nenhuma ilusão quanto a isso na pauta econômica a coisa muda de figura porque não é tão fácil e não há uma receptividade para radicalismos aventuras e heterodoxias nesse sentido a gente está mais blindado de uma argentinização ou uma venezuelização da nossa economia é garantia que vamos prosperar e crescer? não mas acho que há uma tranquilidade maior mas claro sem dúvida que me preocupa e seguirá me preocupando espero que tenham gostado de mais um até me confundi aqui espero que tenham gostado de mais um o responde ainda estou meio ruim da voz de vez em quando tive que dar umas pausas aqui para tossir mas enfim um bom resto de domingo a todos espero que tenham lavado as louças volto no próximo vídeo compartilhem se inscrevam no canal ativem o sininho e um bom domingo aproveitem com suas famílias e seus amigos valeu obrigado